Muito boa noite, bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta quinta-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Jean Gorenstein, que é infectologista do Hospital Albert Einstein e do Instituto Emílio Ribas. O nosso tema é o panorama de evolução da Covid-19 no país. Boa noite, na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico Júlio Pereira, que é neurologista do Hospital Beneficência Portuguesa. Hoje vamos abordar as mudanças da doença desde a sua descoberta. E ainda nesta edição, após dois dias consecutivos de recorde de mortes, o Estado de São Paulo registra a primeira queda. E o Hospital das Clínicas, hoje referência no tratamento da doença, atinge a marca de 3 mil internações. E também, nostalgia para alguns, novidade para outros, Cine Drive-In estreia em São Paulo para suprir demanda por lazer em tempos de pandemia. Tudo isso logo mais após as nossas dicas. Até já. De volta e vamos ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no Estado de São Paulo, Celso. Pois é, Michele. A última, até a última atualização, melhor, feita pelo Ministério da Saúde ontem à noite, o Brasil registrava 46.510 óbitos e 955.377 casos. Porém, o consórcio de veículos de imprensa, que realizam o levantamento a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, aponta que o país já tem 46.842 mortes por Covid-19 e 965.512 casos. Hoje, no Estado de São Paulo, pelos números atualizados e oficiais, já são 11.846 mortes e 192.628 registros da doença. Foram 325 óbitos em 24 horas e 1.111 novas confirmações da doença. E após dois dias consecutivos de recorde em números de óbitos pelo novo coronavírus, o Estado de São Paulo registrou uma queda na estatística. Como vimos no telão, foram divulgadas 325 novas mortes pela doença. E por causa de problemas na plataforma do Ministério da Saúde, o Estado deixou de contabilizar pelo segundo dia as notificações de casos leves da Covid-19. Pois é, números que a população deixa de saber. E questionado na coletiva, o governo respondeu por que os parques da cidade continuam fechados enquanto os shoppings e o comércio de rua completam hoje uma semana da reabertura. A cobertura é do repórter Marcelo Bassejo. Segundo os responsáveis pelo Plano São Paulo de Retomada Gradual da Economia, era esperada uma média entre 350 e 450 óbitos por dia decorrentes da Covid-19. Mas, de acordo com os dados consolidados dos últimos cinco dias, essa média vem sendo relativamente menor. Se nós pegarmos esses cinco dias e dividirmos uma soma aritmética e dividir por cinco, dá uma média de 250 óbitos por dia, que está no limite inferior da projeção. Se isso continuar assim, provavelmente na semana que vem, o gráfico vai vir com uma projeção mais baixa ainda. Já em relação ao número de novos casos, o governo de São Paulo vem enfrentando dificuldades para registrá-lo. O acumulado de pessoas que tiveram teste positivo para a Covid-19 é disponibilizado pelo ESUS, plataforma do Ministério da Saúde que passa por problemas técnicos. Por isso, de ontem para hoje, foram registrados apenas 1.111 novos casos da doença no Estado, número bem abaixo do habitual. Nós estamos com um problema no ESUS, que é o sistema nacional, que faz toda a parte de levantamento ambulatorial e casos, mas, eu vou chamar assim, casos menos graves. Esperamos que isso seja uma instabilidade do sistema, porque nós defendemos muito desses números, não só para a questão da informação pública, que é fundamental, mas também para o uso desses dados nacionais. O Centro de Contingência do Governo de São Paulo também registrou um dado importante nos últimos dias. 26% dos casos confirmados do mês de junho vieram de testes sorológicos, os chamados testes rápidos, ou seja, de pessoas que entraram em contato com o vírus em algum momento e já possuem anticorpos. Por que isso é importante? Porque o teste sorológico, ele avalia, ele mede se o indivíduo desenvolveu anticorpos por ter sido infectado pelo SARS-CoV-2. Mas a gente não sabe em que momento que isso ocorreu e a gente não sabe também se houve sintomas ou não. Com a interiorização da pandemia, as regiões de Campinas e Sorocaba continuam em estado de alerta. O aumento nessas duas regiões foi de mais de 100%. Por isso, mais respiradores serão entregues aos municípios neste fim de semana. A gente chega a uma ocupação no município de Campinas já de 90% dos leitos de UTI e na cidade de Sorocaba, 127% de crescimento nas internações. Se a gente não tivesse adicionado esses respiradores, já teria estourado esse número de leitos. Nós vamos adicionar mais ao longo dos próximos dias, até sábado, 50% em cada uma dessas duas cidades. E com isso, nós vamos manter a capacidade hospitalar para a região e para os municípios. Já na capital, a taxa de contágio da doença, o chamado RT, está próximo de 1%, o que, para o governo, significa que a pandemia está perto de ser controlada. Em relação à flexibilização, um questionamento frequente tem sido a reabertura de shopping centers e do comércio de rua, que hoje completam uma semana em funcionamento antes da reabertura dos parques públicos da cidade. Uma vez que especialistas apontam que a contaminação pela Covid-19 é menor em ambientes ao ar livre. Às vezes, no shopping center, você consegue um controle melhor desse distanciamento do que você vai conseguir num parque, que é uma região aberta, que favorece aglomerações. Num primeiro momento, o parque foi visto como um local potencial de aglomerações, então, primeiro, está se abrindo a parte de comércio e de consumo, porque isso movimenta a economia. E essa parte de contato onde os parques entram, nesse grupo, ficou para depois. Mas estamos reavaliando isso, sim. O governo de São Paulo também vem voltando suas atenções para o pós-pandemia. A expectativa é de que haja uma alta demanda de suporte psicológico por parte da população, a chamada quarta onda, graças ao longo período de isolamento, à perda de entes queridos, entre outros fatores de estresse emocional. Nós temos hoje, por exemplo, em andamento, uma pesquisa pela Secretaria de Saúde de doenças crônicas, um inquérito populacional, que está sendo feito coincidentemente ao longo da epidemia. Talvez a gente tenha algumas indicações sobre o comportamento em relação a sintomas psíquicos a partir desse tipo de inquérito. E o Hospital das Clínicas de São Paulo atingiu a marca de 3 mil internados pelo novo coronavírus em um período de dois meses e meio. O HC é considerado uma das referências para tratamento da Covid-19 no estado de São Paulo e hoje possui 300 leitos de unidade de terapia intensiva para o atendimento de pacientes em estado grave. O hospital ainda tem 400 vagas destinadas na enfermaria, que são disponibilizadas conforme necessidade. E ontem completou 3 mil internações. Para acomodar um número tão grande de pacientes, o hospital teve que fazer uma série de adaptações. Nós transformamos centros cirúrgicos em UTIs. Então, as salas cirúrgicas têm dois, três, às vezes quatro pacientes de terapia intensiva dentro de cada sala. Nós transformamos enfermarias em UTIs. Então, o pessoal da enfermagem, médicos, outros colaboradores que não estavam acostumados a trabalhar em terapia intensiva, com todo o amor do mundo, com toda a solidariedade, começaram a trabalhar em terapia intensiva. Nós fizemos treinamentos, nós fizemos supervisões o tempo inteiro. Então, os especialistas, eles ajudaram quem não era daquela especialidade. Então, nós temos oftalmologistas, nós temos ortopedistas, nós temos clínicos trabalhando em terapia intensiva. E amanhã, dia 19, o Hospital das Clínicas completa um mês da milésima alta, que nós noticiamos aqui no Plantão da Saúde. Andressa Borges, de 42 anos, ficou internada durante 14 dias, nove deles na UTI. Emocionada, ela se despediu do HC passando por um corredor de Palmas, formado pela equipe médica. Ela também recebeu um diploma de honra por ter vencido a doença. O governador João Dória, do PSDB, afirmou hoje que a Secretaria Estadual de Educação deve anunciar, no dia 24 de junho, o calendário de retorno às atividades escolares presenciais no Estado. Segundo Dória, o anúncio vai depender da recuperação do secretário Rocieli Soares, que teve alta ontem do Hospital 9 de Julho, onde passou por tratamento para a Covid-19. Vamos ao vivo falar com o repórter Osmar Garrafa, que está no Hospital de Campanha do Anhembi, e tem a atualização da situação por lá e também da ocupação de leitos nos outros hospitais de campanha na cidade. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Falamos aqui, como você destacou, no Hospital de Campanha do Anhembi, que tem diariamente aproximadamente cerca de 30 altas. Mas nas últimas 24 horas, Celso, nós tivemos a alta de número 1.500. A dona Silvina saiu daqui extremamente festejada. A alta foi muito comemorada por ela e pelos profissionais da área de saúde que trabalham aqui. Montaram até o chamado Corredor da Alegria para que a dona Silvina fosse saudada pelos profissionais. Ela saiu daqui, deu depoimento de agradecimento a esses profissionais. Os profissionais desejaram muita sorte também à dona Silvina. Eu repito, ela foi a paciente de número 1.500 que recebeu alta aqui no Hospital de Campanha do Anhembi. Lamentavelmente, nas últimas 24 horas, também tivemos um óbito a registrar. Vamos então à atualização dos números. Aqui no Anhembi, são 1.800 leitos. Nós temos, neste momento, 259 leitos ocupados. Diminuiu em relação a ontem. Na ala de enfermaria, são 250 pacientes, 9 na ala de estabilização, a semi-UTIs, transferidos com casos agravados para outros hospitais. Foram 9 pacientes e 45 altas, entre elas, a da dona Silvina. Óbito, um óbito registrado. Já são 28 óbitos totais aqui no Hospital do Anhembi. No Paquembu, 200 leitos ocupados são 52, na ala de enfermaria, 47, ala de estabilização, semi-UTI, 5, pacientes transferidos com casos agravados, 3, altas foram 9 e nenhum óbito registrado por lá. No Ibirapuera, a capacidade continua um pouco acima dos 50%. Neste momento, para 268 leitos, são 167 pacientes. Altas acumuladas lá no Ibirapuera são 814 e até agora, total de óbitos foram 4. No Heliópolis, 200 leitos, pacientes, um pouquinho mais de 50%, 129 pacientes nesse momento. 19 desses pacientes estão na UTI. Tivemos 212 altas acumuladas no total e 2 óbitos a mais em relação a ontem. Já estamos lá com 26 óbitos no total, Celso e Michele. Muito obrigada, Garrafa. Dia cheio em Brasília, Celso. O ministro da Educação, Abraham Weitraub, anunciou hoje à tarde a saída do cargo em um vídeo nas redes sociais ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O principal motivo para a queda seria o desgaste do ministro com o Supremo Tribunal Federal por causa das declarações polêmicas. Na reunião ministerial do dia 22 de abril, o agora ex-ministro disse, abre aspas, eu por mim colocava esses vagabundos todos na cadeia, começando pelos ministros do STF. Fecha aspas. O vídeo da reunião veio à tona no inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Tá fácil não, Michele. E também hoje foi preso em Atibaia, no interior do Estado, Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar de um dos filhos do presidente Bolsonaro. Vamos ao vivo falar com o repórter Luciano Penteado que tem mais detalhes sobre toda essa tensão no dia de hoje. Boa noite, Luciano. Boa noite. Celso, Michele, boa noite para todo mundo. O Fabrício Queiroz está detido na penitenciária de Benfica, na zona norte do Rio, desde as três e meia da tarde de hoje. Ele vai ficar por um período de 14 dias isolado por conta do novo coronavírus e só depois será reintegrado aos outros detentos. Ele foi preso hoje cedo em um sítio na cidade de Atibaia, aqui no interior de São Paulo, sítio que pertence ao advogado e amigo da família Bolsonaro, Frederic Wassef. O Queiroz estava sozinho no momento da prisão, não ofereceu resistência aos agentes, mas também não explicou o que ele estava fazendo ali na casa do Frederic e o Assef. De acordo com as investigações, o Queiroz, que estava desaparecido desde o ano passado, não era considerado um foragido ainda porque não havia mandado de prisão contra ele, mas ele estava sumido desde o ano passado e, de acordo com o Ministério Público lá do Rio de Janeiro, ele continuava ocultando as provas da investigação que apuram um esquema de rachadinha dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, agora senador, na época em que ele era deputado estadual lá na Alerje. O Fabrício Queiroz era assessor do Flávio Bolsonaro e apontado como o operador desse esquema. Na conta do Queiroz, por exemplo, foi verificada uma movimentação atípica de mais de R$ 1,2 milhão que ele nega, ele diz que é dinheiro fruto da compra e venda de veículos, mesmo sem ter apresentado os documentos desse comércio de carros. Em um mês, é outro exemplo dessa investigação, em um mês, a promotoria identificou 48 depósitos, cada um de R$ 2 mil cada, feitos de um caixa eletrônico dentro da Alerje, direto para a conta do Flávio Bolsonaro e toda essa movimentação financeira era, de acordo com os investigadores, intermediada pelo Fabrício Queiroz. Bom, o Flávio Bolsonaro negou irregularidades, voltou a negar e disse que trata-se de mais um ataque para atingi-lo e para atingir o pai dele, o presidente Jair Bolsonaro. O advogado Frederico Assef ainda não se posicionou oficialmente para explicar o que o Queiroz estava fazendo no sítio dele e o presidente Bolsonaro também não se pronunciou oficialmente até o momento. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano. E mais um reflexo triste da pandemia. Aumentam as mortes de motociclistas tanto na cidade quanto no estado de São Paulo durante o período de quarentena. Segundo dados do InfoSiga do governo do estado apesar da redução das mortes em geral no trânsito no estado e na capital paulista durante a quarentena o oposto aconteceu quando se levou em consideração o veículo utilizado as motos Na capital houve aumento das mortes de motociclistas de 37,9% na comparação com maio do ano passado No estado a alta foi de 7,2% A possível explicação para as altas é de que a categoria não parou durante a pandemia mas ao contrário com as pessoas mais tempo em casa os restaurantes e lojas fechadas houve significativo aumento do número de entregas de produtos e de refeições feitas por motociclistas Já as mortes de trânsito em geral caíram 20,5% em maio foram 387 vítimas em 2020 contra 487 em 2019 O isolamento social também foi a causa para a queda de mais de 43% do número de pedestres no trânsito em maio Na cidade de São Paulo a queda do número de mortes em geral no trânsito foi de 14,6% com destaque para a redução de vítimas entre pedestres que chega a quase 56% no mês Os ciclistas também foram beneficiados O número de mortes caiu 26,3% no estado e ficou estável na capital Bom, vamos agora a nossa primeira entrevista do dia ao vivo por Skype com o médico Jean Goreshintay que é infectologista do Hospital Albert Einstein e do Instituto Emílio Ribas Nosso tema é o panorama da evolução da Covid-19 no Brasil Boa noite doutor obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez e participar do Plantão da Saúde segundo a OMS a pandemia dá sinais de estabilização no Brasil mas como nós flexibilizamos antes podemos dizer realmente que atingimos o famoso platô especialmente em São Paulo seja bem-vindo sempre ao Plantão da Saúde Muito obrigado e obrigado sempre pelo convite é sempre uma honra participar com vocês seguramente as medidas que foram tomadas em São Paulo foram um grande diferencial se nós analisarmos isso outros estados como do Nordeste como também no próprio na própria região norte as medidas que foram implementadas tanto de se aumentar o número de leitos de unidades de terapia intensiva praticamente elas foram dobradas eram 3.600 hoje são 7.200 leitos de unidades de terapia intensiva quase mil aparelhos de respiradores foram distribuídos para todo o estado de São Paulo mas a compra de testes que foram amplificados e descentralizados do Adolfo Lutz enfim todas essas medidas associadas aquelas medidas de prevenção como quarentena as imposições especialmente no município de São Paulo de antecipação dos feriados de expansão de rodízio para outros dias da semana e horários tudo isso teve um impacto no controle da disseminação do vírus na população e com isso impactou numa diminuição num recuo do número de ocupações em leitos de UTI assim como o número de mortes em decorrência de um eventual de uma eventual gravidade ou seja por que que eu digo isso? Quanto mais precoce esses indivíduos eram identificados mais precoces eram internados e a chance portanto de evoluir de uma forma muito melhor muitas vezes sequer necessitando de intubação orotraqueal ou seja o uso dos respiradores acabou acontecendo então todas essas medidas fizeram com que São Paulo tivesse uma realidade que hoje as ocupações que eram de 94 96% recuassem para cifras muito satisfatórias no município de São Paulo com 76% das suas unidades dos seus leitos e o estado de São Paulo 68% mostrando sim a necessidade ou a possibilidade de flexibilização gradual mas a gente tem que sempre estar muito atento o fato das pessoas muitas vezes negligenciarem que a flexibilização é algo lento e gradual mas não é uma abertura plena e total é fundamental porque senão as pessoas começam a se aglomerar como nós vimos principalmente no comércio informal que as pessoas não saiam para trabalhar as pessoas saiam para comprar e à medida que havia esse aglomerar ou retomar resolução principalmente em problemas por exemplo bancários as pessoas acabavam ficando em filas gigantescas com isso a circulação do vírus também passa a acontecer a monitorização que vai acontecer nesses planos de flexibilização vai ser faseada também se esses números mostrarem nas próximas semanas eventualmente um aumento considerável seguramente as autoridades vão reavaliar a necessidade de retroceder ou eventualmente os números mais satisfatórios as autoridades vão dizer ótimo então vamos progredir para a fase 3 lembrando que são 5 fases e nós estamos ainda na fase 2 doutor então a gente pode entender que não foi uma medida prematura do governo essa flexibilização que ela foi feita num momento adequado e como o senhor então entende a volta às aulas que também o governo deve anunciar as aulas presenciais isso também é algo que a gente já pode começar a pensar já pode começar a falar será que isso não é prematuro avaliação com relação a essas evoluções faseadas foram avaliadas por um comitê técnico científico que deu esse sustento e substrato para o governador poder tomar essa posição a análise do retorno às aulas vem sendo estudada e ela vai ser muito bem estabelecida a partir a partir de alguns critérios que vão ser definidos para aí sim saber como será esse retorno se ocorrerá e como ocorrerá porque nós vimos em outros países que a grande disseminação que acabava acontecendo dos casos acabava sendo onde? Nas escolas isso aconteceu em Pequim por exemplo agora em que houveram 57 novos casos em alguns bairros que foram obrigados a se traçar novamente em lockdown em Israel por exemplo mais especificamente Tel Aviv que eles já tinham feito abertura eles tiveram 200 casos nas escolas entre professores e alunos o que fez o fechamento de mais de 42 escolas e se manteve em quarentena mais de 7 mil pessoas então essa análise é muito cautelosa porque ali a proximidade é muito maior o número de crianças especialmente que podem estar voltando para casa e levando sejam para os pais sejam para os avós sejam para os tios de mais idade e de risco de fazer doença grave acaba sendo algo a se avaliar numa decisão dessa tá certo até porque Celso com criança é muito difícil você pedir distanciamento você falar para não pôr a mão no rosto usar máscara é mais complicado doutor Gia é que essa flexibilização ela foi muito criticada porque na maioria dos países ela ocorreu quando a gente tinha de fato um decréscimo no número de mortes até ontem a gente tinha um recorde de mortes em 24 horas e a doença está se alastrando para o interior isso não preocupa? não tenha dúvida que a medida que ela passou a ter essa interiorização as medidas foram obrigadas a serem tomadas com muito mais intensidade em algumas cidades algumas cidades que a despeito da flexibilização ou do segmento que foi norteado pelas autoridades governamentais de dizer olha você ainda está no vermelho e que de repente abriram seus comércios de forma inadvertida tiveram o seu problema tiveram que recuar voltaram hoje realmente deixaram de ser laranja e voltaram para o vermelho ou seja a medida em que nós não respeitamos essas medidas de contenção existe um impacto maior é importante que se lembre uma coisa e que é isso que vai definir como uma região evoluir para o laranja poder abrir mais ou para o amarelo ou recuar para o vermelho que são as zonas de saúde são áreas de saúde nós temos vários municípios dos 645 municípios nós temos muitos municípios no estado de São Paulo que sequer tem uma unidade de terapia intensiva ou seja eles vão para uma área de referência naquela macro região e que vai dar suporte ora se eu tiver várias regiões com aumento do número de casos e com o risco de impactar aquela área seguramente aquela área de saúde como bem disse eu terei o risco de retroceder nas medidas então as coisas tem que ser muito lentas e graduais e nós precisamos sim que a população continue ajudando como sempre o fez graças a ou ficar em casa da população ou sair apenas se necessário que esse declínio foi possível mas é importante nesse momento nós não estamos nem no nosso novo normal então nós precisamos manter essa consciência e como a gente já tem uma semana de mais ou menos de flexibilização ou seja a próxima semana o final da próxima semana vai ser crucial para a gente entender realmente os efeitos dessa flexibilização né doutor? sem dúvida a gente acaba avaliando esses números em duas semanas fechadas fixas são essas que vão dar números estatísticos que vão municiar as autoridades a definirem estratégias a serem tomadas muito obrigada ao doutor Jean Gorstein que é infectologista do hospital Albert Einstein e do Instituto Emílio Ribas conversando com a gente dando esse panorama sobre a covid-19 aqui no Brasil obrigada doutor muito boa noite e seja sempre muito bem vindo muito obrigado boa noite isolado sim mas sem diversão nunca os fãs de cinema podem respirar aliviados dessa pandemia viu Celso Cardoso passaram a funcionar nesta semana aqui em São Paulo iniciativas que trazem de volta um grande sucesso das décadas de 50 e 60 nos Estados Unidos os cine driving com as salas de exibição fechadas e sem previsão de reabertura os carros se tornaram ponto de encontro dos amantes da sétima arte e quem já conferiu pela primeira vez ou reviveu a experiência torce para que a novidade fique no pós-pandemia vamos ver essa filme reportagem com o José Paes um campeão de audiência está de volta para animar esse período monótono de isolamento social mas calma lá que o assunto aqui não é o filme em cartaz e sim o espaço para exibição moda nos anos 50 e 60 o cinema drive-in aquele sem sair do carro que surgiu nos Estados Unidos e foi sucesso por lá voltou a fazer parte da vida das pessoas por causa do novo coronavírus olha o cinema drive-in certamente é uma ótima alternativa de entretenimento em qualquer época mais ainda nessa fase que enfim todas as atividades culturais estão fechadas porque não pode haver aglomeração a gente está se preocupando muito com isso né e a gente acredita que a experiência ela a questão da pessoa se sentir segura é muito importante e foi muito bacana a receptividade das pessoas assim foi bastante acima até do que a gente esperava assim né a Cristiane é presidente do Centro de Tradições Nordestinas na Zona Norte um dos locais com a novidade em São Paulo no CTN a programação vai de quarta a domingo e deve durar até o meio de julho são 108 vagas que ficam a 2 metros de distância uma da outra os ingressos variam de 50 a 70 reais dependendo do número de pessoas dentro do carro o ingresso ele é vendido só online quando quando o cliente chega é captado através de um de um QR Code também para evitar o máximo de contato e ele liga o Pisco Alerta para ser atendido pela nossa equipe de bombonier pela equipe de atendimento do cinema além dessas medidas de segurança todo mundo que está dentro dos carros precisa estar usando máscara e tem uma coisa bem interessante que está acontecendo nesses cinemas do tipo drive-in que é essa daqui o áudio do filme ele sai no rádio do seu veículo basta que você sintonize a estação indicada pela produção esse som aí que você ouviu era do filme francês Os Melhores Anos de uma Vida lançado em 2019 a obra foi a primeira a ser exibida no cinema ao ar livre do Memorial da América Latina inaugurado no último dia 16 em parceria com Petras Belas Artes todos os gêneros cinematográficos são contemplados desde lançamentos até clássicos da sétima arte vamos passar alguns filmes inéditos vamos passar filmes super populares como Matrix como Interestelar ao mesmo tempo Cine é o Paradiso a Vida é Bela enfim filmes que vale a pena você sair de casa para assistir numa tela grande filmes que a imagem faz diferença e que vale a pena rever ou ver pela primeira vez a Dona Maria não perdeu a chance de reviver algumas cenas da própria vida frequentei muito na minha época de jovem assim então vai ser uma volta ao passado bacana para a senhora só vim conferir isso é igual o espaço no Memorial da América Latina tem capacidade para até 100 carros que ficam de frente para uma telona gigantesca de 15 metros de largura lá os ingressos custam 65 reais para até 4 pessoas por veículo e as sessões acontecem de terça a domingo uma adaptação de cinema que promete ser um sucesso de bilheteria e para você que ficou interessado em comprar ingressos para o cinema drive-in é super fácil basta entrar no site www.ctn.org.br para adquirir os tickets dos filmes que estão em cartaz no Centro de Tradições Nordestinas ou no Cine Cine Belas Artes isso mesmo Cine Belas Artes .com.br para os filmes que estão passando no Memorial da América Latina muito bem e a Organização Mundial de Saúde afirmou hoje que espera por uma produção e distribuição de centenas de milhões de vacinas contra a Covid-19 ainda neste ano apesar de nenhuma ainda ter sido aprovada 10 vacinas despontam como as mais promissoras na corrida contra a pandemia porque já estão sendo testadas em humanos e ainda segundo a OMS já está aberta a discussão com diversos países uma forma justa de distribuição das doses privilegiando os trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente da pandemia Celso é isso mesmo bom para a nossa segunda entrevista Celso nós vamos receber aqui na bancada do plantão da saúde o médico Júlio Pereira que é neurologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e com o doutor nós vamos abordar a Covid-19 como uma doença sistêmica e a mudança na percepção de danos ao corpo muito boa noite doutor seja bem-vindo aqui ao nosso programa obrigada por estar conosco doutor então a gente já está aprendendo aí dia a dia com essa doença e então a Covid é uma doença sistêmica então eu queria que o senhor explicasse para o público o que significa uma doença sistêmica ela não é mais vista apenas como uma doença pulmonar e que impacto a senhora é neurologista que impacto essa doença pode causar no cérebro das pessoas isso é bem importante a gente entender que é uma doença muito grave não é à toa que a gente no século a gente nunca ouviu falar tanto de uma doença o mundo parou completamente e por que? obviamente a forma de entrada dela onde ela atinge mais onde é mais comum a gente já falou ela vem pela via respiratória o quadro pulmonar é o quadro mais grave mas a gente sabe que um dos sintomas que tem acontecido até na forma leve é justamente o paciente ter uma alteração do olfato então ele deixa de sentir o cheiro então esse vírus ele tem um certo tropismo pelo sistema nervoso central então ele pode entrar pela parte do olfato pode dar quadros como encefalite que tem assustado muitas pessoas e principalmente o AVC para vocês terem ideia até a sociedade mundial de neurologia já mudou alguns protocolos um paciente chegando com AVC na emergência ele já sugere e avalia a apresentação do coronavírus uma apresentação atípica inclusive tem trabalhos mostrando de pacientes jovens tendo AVC mais graves que são AVC de grandes vasos então realmente é uma doença que atinge tanto a parte pulmonar que é o clássico que a gente tem falado muito mas a gente tem percebido que a parte da imunidade às vezes só no corpo reagir a ela por isso que a gente vê alguns pacientes jovens sem grupo de risco às vezes tem uma forma mais grave que são como se fossem as citocinas que são em defesa da gente elas agem de forma tão intensa no intuito de defender nosso corpo que dão problemas outros problemas relacionados a coagulação então as tromboses o tromembolismo pulmonar o AVC além disso a inflamação também pode piorar esse quadro pulmonar ou seja é uma doença que atinge o corpo como um todo a propósito eu estava lendo que a capacidade do vírus quando ele encontra o neurônio de ele se multiplicar muito facilmente quando ele tem essa porta de entrada no cérebro não doutor? isso é isso mesmo então o que acontece o coronavírus ele não é novo a gente está falando novo coronavírus que atinge os seres humanos mas tem trabalhos mais antigos mostrando em ratos e outros animais que ele pode se manifestar desse cetropismo então ele pega a parte do olfato por isso que a gente vê tanta gente começar o sintoma da doença dizendo que deixou de sentir o gosto e o cheiro das coisas e aí atingir então realmente é isso que você falou ele é grave porque ele atinge o corpo como um todo dando outras manifestações tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar um AVC? existe alguma precaução? porque assim vamos supor que a pessoa não tenha nenhum problema de saúde que ela saiba que não é diabética se alimenta direitinho mas o que a pessoa pode fazer para evitar? excelente pergunta a gente estava conversando um pouquinho dos bastidores como outras doenças tem aparecido então assim as doenças elas continuam o coronavírus não deixou em stop o stand by o resto das doenças e está tudo acontecendo o que está acontecendo grave dessas ondas que tem se falado da doença já teve a reabertura então a gente está preocupado com as novas doenças mas tem muita gente que deixou de se tratar e descobrir sua pergunta é importante porque até no início tinha um debate será que está aparecendo mais AVC porque as pessoas estão ficando em casa e aí só vão quando está na forma mais grave ou realmente a manifestação da doença então tem as duas fatores para vocês terem ideia a gente tem dados dos outros países Nova York Itália aumentou muito o incidência de morte súbita em casa porque a pessoa começa a passar mal ela fala opa eu não vou na emergência porque eu posso passar mal no consultório meu mesmo e outros médicos tem percebido o seguinte pacientes com diagnóstico de câncer oncológicos que era o paciente que mais ficava desesperado para ter o tratamento rápido com razão para evitar eles estão ficando em casa eles falam eu tenho medo de ir para tratar a doença e um paciente me falou que até uma frase para mim emblemática até repito para outros falam assim essa minha doença pode matar em meses mas se eu for pegar o coronavírus eu posso morrer em dias 14 dias no máximo até para enriquecer a nossa conversa aqui no planeta da saúde saíram os números atualizados do ministério da saúde dos casos de covid-19 no país então são 978.142 casos da doença casos confirmados 47.748 mortes no total no Brasil ou seja já morreu no Brasil 10 vezes mais do que na China em 24 horas 1.238 óbitos ou seja ainda temos um número muito alto né doutor então quando a gente vê essa flexibilização que o governo do estado diz que ela tem respaldo da ciência tem protocolo ainda assim é um sinal de que a pandemia está longe de ser controlada então não é um sinal que você pode sair à vontade e se divertir porque ela não acabou eu vejo com muito receio né de um modo geral obviamente né quem é político ele está pensando em vários aspectos o aspecto econômico o aspecto psicológico que foi falado aqui não é fácil né mas o que eu tenho falado com todo paciente que até liga para marcar consulta até brinco né eu ganho se eu te atender né mas se você tiver manifestações leves tenta resolver por telefone hoje tem o whatsapp né você tem que diferenciar os casos que não tem como as pessoas tem que sair elas tem que trabalhar não são de grupo de risco não tem nenhum familiar em casa das pessoas que realmente que a gente vê às vezes que a gente está até conversando em bastidores pessoas que saem às vezes para passear passear isso aí a gente tem que condenar pessoas podem falecer em sua casa seus parentes quando a gente falou das outras manifestações eu falei de AVC em jovem tem uma frase que um colega falou e me marcou muito quase uma roleta russa porque morre jovens são pessoas que tem uma reação ao vírus tão intenso que ele chega a falecer a gente não sabe quem são essas pessoas e também ainda é muito cedo como a pandemia está em andamento não dá para você traçar o perfil quais são as razões talvez a gente vai entender isso daqui meses talvez anos o que realmente aconteceu Celso geralmente nos países o número de mortes dessa doença é de 6% é isso? 5% 5% então o Brasil deve chegar até terça-feira a um milhão de casos estamos com 978 mil até terça-feira vamos pensar final de semana deve chegar a um milhão talvez de casos ou até o final da semana que vem um milhão de casos 5% de um milhão Celso? 50 mil 50 mil pessoas está batendo com os números do governo então então a gente pode dizer que aquela questão de subnotificação foi controlada doutor? será? o que tem se colocado é quando analisa a população porque o Brasil realmente é um país atípico se a gente olha pelo mundo tamanho poucos dá para ter comparativo então quando você vê números de testes quando compara com os Estados Unidos realmente o Brasil parece ter feito muito menos testes o aspecto econômico também o aspecto econômico porque aqui depende muito do sistema de saúde pública eu não sei dados atualizados mas da última vez que eu olhei uma porcentagem muito pequena em São Paulo é um pouco diferente chega a quase 30% mas a maioria tem poucas pessoas que tem acesso então quando a gente eu também estou em mídia social você percebe o seguinte as pessoas tem um sintoma elas tentam ter acesso à saúde elas ficam preocupadas porque o sistema público por mais que aqui em São Paulo está funcionando bem a gente também tem que falar os aspectos positivos não teve superlotação não teve falta de leito mas as pessoas não tem acesso tão simples porque o exame é caro então muitas pessoas com sintomas tem ido em up tem ido em emergente fica em casa que seu sintoma é leve e aí ela não é notificada e não gera número então é verdade então a questão está ali no número de casos então um milhão talvez sejam cinco milhões sim e também talvez o número de casos de mortes porque tem muito registro de mortes por síndrome respiratória e que na verdade não houve teste de covid e que poderia ser covid doutor a gente tem falado muito na gravidade da doença no estado do paciente nos sintomas infelizmente nas mortes também mas tem um outro lado que não tem sido muito falado talvez também por ser novidade que são as sequelas que essa doença pode deixar e também está valendo a respeito de muitos estudos referentes a sequelas principalmente do ponto de vista neurológico de confusão mental o que o senhor sabe a respeito dessas sequelas que podem ser deixadas pela covid-19 quando atinge a pessoa no estado grave essa pergunta é excelente porque a gente consegue responder muito bem todo paciente com a manifestação mais grave ele vai para a terapia intensiva e a gente tem as neuropatias relacionadas ao paciente que está em unidade de terapia intensiva então até quando você vê as imagens mostrou agora as pessoas internadas saindo em cadeira de roda porque o paciente fica entubado muitas vezes muito tempo então ele não tem estímulo muscular então ele enfraquece muito sai sem conseguir andar direito então precisa de uma fisioterapia tem as neuropatias dos pacientes que ficaram em terapia intensiva muito tempo e tem o terceiro quadro que você falou muito bem que são os transtornos psiquiátricos só para você ter ideia o delírio que é a confusão mental quem teve parente UTI eu já visitou vê que às vezes vê gritando você tem até uma taxa principalmente um paciente idoso quase de 20 a 30% dos pacientes só o fato de você colocar um idoso na UTI esquecendo qual tipo de doença e se você está falando de uma doença que de um modo geral uma característica também bem típica do coronavírus da manifestação mais grave que são internações prolongadas então toda pessoa que trabalha com neuro sou neurocirurgião tenho muito paciente na UTI você percebe que às vezes foi tudo feito corretamente está tudo muito bem mas o paciente tem essas manifestações só o fato de ele estar em terapia intensiva então realmente essa sua pergunta é bastante importante então ela pode ser não necessariamente só por causa da doença mas também por causa de todo o estresse que uma internação oferece ao paciente perfeito além disso da UTI a gente tem quadros que a gente consegue ver muito bem do seguinte aspecto as pessoas só o fato de ela ficar internada você tem uma doença que você não sabe direito que é que o paciente fica com muito receio de falecer isso gera um estresse psicológico muito intenso então isso sem dúvida é outro sintoma que tem aparecido com bastante intensidade a gente vai continuar daqui a pouquinho falando com o doutor e daqui a pouquinho também a gente vai falar dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no mundo do esporte daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o doutor Júlio agora vamos para o nosso giro de notícias a volta do campeonato carioca marcada para logo mais às nove da noite com o duelo entre Bangu e Flamengo no Maracanã está repercutindo muito mal como não poderia deixar de ser o Fluminense Celso decidiu antecipar para amanhã a volta dos treinos presenciais mas os jogadores divulgaram um manifesto contra a retomada da competição vamos destacar aí os principais trechos abre aspas ainda vivemos um cenário de muitas mortes diárias tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto em outras regiões do país sendo assim evidentemente não nos sentimos confortáveis em colocar ainda mais vidas em risco não existem explicações plausíveis para o retorno imediato do campeonato estadual nenhum outro campeonato tem o retorno previsto para o mês de junho somente o do Rio de Janeiro que por si só mostra um contrassenso deixamos claro que jogaremos sob protesto caso o Fluminense seja obrigado a jogar antes do tempo no momento de maior dificuldade da humanidade nos últimos 100 anos é impressionante é impressionante algo para a gente abordar com o doutor aliás no Botafogo clube que também é contra a volta do estadual neste momento a principal contratação para esta temporada mostrou dificuldades para entender a situação como explicar isso para o japonês Keizuke Honda ele fez a seguinte postagem numa rede social abre aspas dia 16 de junho infectados 34.918 mortos 1.282 estou louco em querer saber qual a razão lógica em se recomeçar o campeonato o secretário de vigilância do ministério da saúde Arnaldo Correia de Medeiros emitiu parecer aprovando sem ressalvas o protocolo médico apresentado pela Confederação Brasileira de Futebol o documento elaborado pela CBF prevê uma série de medidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus e propõe a retomada das atividades em cinco etapas preliminar com a realização dos testes para a Covid-19 treinos individuais ou em pequenos grupos treinamentos coletivos jogos e acompanhamento com a aprovação abre-se caminho para a elaboração do calendário do campeonato brasileiro e da Rússia chega o exemplo dos problemas que um retorno precipitado às competições pode provocar o campeonato russo tem retorno marcado para amanhã mas o Rostov quarto colocado na tabela e na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa teve seis funcionários com diagnóstico positivo para o novo coronavírus na última bateria de testes com isso o clube precisou colocar o time todo em quarentena de duas semanas e aí? pelo regulamento estabelecido para a retomada a equipe deveria perder as três partidas previstas para esse período de isolamento por WO mas a diretoria ainda vai tentar o adiamento dos confrontos isso pode acontecer aqui também não é doutor? porque aí é o que acontece um time para o Flamengo que está tentando voltar tanto aí o Flamengo de repente tem lá cinco pessoas infectadas não vai mais poder jogar como é que é? todo mundo tem que ficar de quarentena aí não vai querer perder WO WO vai querer parar o campeonato como o senhor vê essa questão do futebol? é muito complicado porque você tem a questão da janela então às vezes a pessoa está infectada ela teve contato e ainda não está no tempo para o corpo para você pegar tanto aquele do cotonete que o pessoal fala PCR quanto a sorologia também cada um tem a sua janela então realmente é bastante complicado aí eu faço uma outra pergunta e eu gostaria da sua resposta baseada claro na questão técnica na sua função porque a gente vê um japonês o Ronaldo Botafogo totalmente impressionado o Japão acabou de cancelar os Jogos Olímpicos poderia estar acontecendo agora e a situação do Japão é muito diferente do Brasil hoje que ainda a gente está para atingir o pico talvez não é uma falta de respeito de sensibilidade não só com tudo que está acontecendo mas com a classe médica e também com as famílias que tem pessoas doentes o Maracanã hoje por exemplo tem um hospital de campanha do lado no Maracanã o senhor não se sente agredido para uma postura dessa não é muita falta de respeito para quem está na linha de frente é bastante complicado alguns fatores é que quando a gente olha a história já aconteceu em outros locais isso quais são os locais que tem mais acontecido com a contagem foi falado tem antiescola nos locais que já estavam resolvendo tem que ser o último lugar para voltar eventos esportivos e eventos religiosos obviamente a gente está falando de três locais que dentro da sociedade eles são muito relevantes muito importantes é difícil você falar numa mãe volta a trabalhar ser mãe ter filha e como é que vai ficar isso como é que onde essa criança vai ficar a diversão também a gente está lidando com os períodos de maior estresse todo mundo muito estressado mas ao mesmo tempo você tem que ter uma definição técnica por mais que tenha um aspecto econômico envolvido na minha avaliação vai ser algo muito claro porque vão ter casos como aconteceu na Rússia e vão ser impedidos o time de voltar e não vai ter pressão econômica que faça um jogador que tem família que tem seus parentes querer se submeter esse risco e muitos desses a gente sabe quanto é caro o jogador de futebol eles tem acesso a informação eles vão ter médicos próprios também dando palpite sobre isso e no mundo inteiro é o que vocês falaram não estão retornando ainda e se você for imaginar que o Brasil já está considerado como epicentro da doença com maiores números de casos ou próximo a isso às vezes ficar revezando com os Estados Unidos é muito difícil de falar disso então de quanto em quanto tempo esses jogadores vão ter que ficar repetindo aquele teste porque você faz o teste hoje aí tem que fazer o que? o resultado sai daqui dois dias aí você tem que fazer de novo então, né? ou dali quatro dias porque você pode ter sido infectado é tudo muito novo tudo muito novo eu gosto de esporte de combate você vê que alguns que são esportes individuais então teoricamente são mais simples é um contra um e tem equipes menores tem acontecido com frequência cancelamentos no futebol eu não consigo imaginar como será esse desenho porque você está falando de jogos grandes, né? muita gente envolvida em dois times todas duas vezes semana tem jogo e além disso tem um treinamento e além disso tem toda a equipe técnica envolvida isso, exatamente porque não são só os jogadores tem jogadores comissão técnica estão testando todo mundo tem também funcionários dos clubes funcionários dos estádios ou seja acaba movimentando roupeiro, né? que pega todo o material acaba movimentando muita gente e não me parece um momento mais adequado por tudo que a gente tem acompanhado e o senhor tem acompanhado também nos hospitais e no hospital que trabalha com certeza é um cenário muito novo eu falo que a gente tem que ter esse bom senso porque realmente do ponto de vista da sociedade você não tem uma resposta rápida não tem como dizer daqui a 15 dias daqui a um mês então esse papel que a parte técnica da política está fazendo de análise da economia é essencial por outro lado você tem que pesar também e aí o que é que vai pesar para o retorno vai ser o aspecto econômico vai ser realmente o risco na minha avaliação eu costumo falar com todo paciente o bom da ciência e da medicina é que não falha muito na perspectiva então quando a gente falava lá atrás não tinha caso nenhum o Brasil vai chegar o Brasil vai ter não, não é possível aqui a gente tem um povo abençoado por Deus a genética é diferente chegou e quem apostava nisso né? ah, o brasileiro é resistente é quase tudo realmente sentiu que não é bem assim que não é uma gripezinha que não é é a doença que chega que chegou na Europa que chegou nos Estados Unidos chegou aqui também no Brasil o comportamento dela é muito parecido e quando começar a cair também a curva a gente também tem que continuar tomando cuidado né? doutor, muito obrigada Júlio Pereira neurologista do Hospital Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo a gente se encontra amanhã sexta-feira doutor, boa sexta bom trabalho obrigado pela entrevista e fique agora com o Jornal da Gazeta até amanhã achei que amanhã já sabe